Música Bentos deliciosos, todo dia um diferente pra você, só que em Gingin Culinária Asiática, olha só Na segunda-feira nós vamos ter yakisoba e bife katsu Na terça-feira, tepã de salmão, nigrizi, urumaki Na quarta-feira, yakisoba de frango Na quinta-feira, shogoyashi de carne E na sexta-feira, temaki de salmão, urumaki e shimeji Gente, que delícia! Você pode escolher o seu, é demais! E olha, vem tudo no seu pratinho, olha, com divisórias, tudo organizadinho, separadinho Uma delícia! Isso você só vai encontrar aqui, o bentô, só em Gingin Culinária Asiática E olha, vem tudo em Gingin Culinária Asiática E olha, vem tudo em Gingin Culinária Asiática